Tomar a decisão de se tornar pai ou mãe é um passo e tanto que exige muita coragem e responsabilidade. Para se tornar pais adotivos, então, a coragem é ainda maior. Por trás de toda a espera e medos que existem na adoção de uma criança, há também pessoas com muito amor para dar e ansiosos pelo momento de ouvir pela primeira vez alguém o chamando de pai e mãe. Gentil já tinha dois filhos adultos, quando ele e sua esposa resolveram fazer uma adoção. Após três anos e quatro meses de espera, em abril de 2013, eles conseguiram adotar suas duas filhas, que são irmãs e na época tinham 12 e 6 anos de idade. Hoje, é um pai orgulhoso que se diverte e emociona contando sobre as histórias das meninas. Ele fala sobre como acha fantástica a experiência da adoção. É uma experiência fantástica. Eu sou pai de dois filhos biológicos adultos, tem vida própria, mas não há diferenciação entre amor, seja dos pais ou dos filhos biológicos, com as duas adotivas. São filhos. Eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que a gente pega uma criança adotiva no colo, ela é filha. Não há mais diferença. Eu sempre brinco, hoje em casa eu tenho a dupla sertaneja Tayla e Taemin, que são as meninas adotivas. A Demir e Josiane, até seis meses atrás, eram um casal sem filhos. E do dia para a noite, passaram a serem pais de três crianças. A vida deles mudou completamente, mas os pais contam como essa mudança foi boa para eles. Nós estamos com nossos filhos desde o dia 12 de dezembro. Desde então, a nossa vida mudou, mudou para melhor, mudou muito. Hoje nós nos sentimos responsáveis, não apenas por nós, mas por uma família maior. Nós somos pais de três crianças. Uma criança com oito anos, um menino de nove e uma menina de 14 anos. Então, a gente acorda e vai dormir todos os dias com a certeza de que tudo que você faz, faz para alguém. Você tem alguém te esperando em casa a cada dia que você chega. Desde o primeiro momento que eles nos viram, e nós vimos eles, o amor foi muito forte. Realmente, desde o primeiro momento que a gente deu o primeiro contato, a primeira troca de olhares, o primeiro abraço, o primeiro beijo, instantaneamente já nos chamaram de pai e mãe. E é assim desde o primeiro dia. Como eu comentei antes, é muito prazeroso você, à noite, botar uma pessoa na cama, de manhã você lá acordá-la com um beijo, vamos levantar, vamos tomar café, vamos tomar banho. Isso não tem preço, realmente não tem preço. Você sentir o carinho, o afago nas pequenas coisas. Seja, por exemplo, no dia das mães, um desenho, um manuscrito, uma frase, um manuscrito que cada um fez para minha esposa. Seja num simples eu te amo, num simples abraço, você vê que é verdadeiro, né? Às vezes numa lágrima de emoção. Então, isso para os pais é muito gratificante. E a gente percebe também que para as crianças, nós como pais, estamos também sendo bons para eles. Além de ser maravilhoso e tudo mais, é o desafio, é o desafio do dia a dia, da convivência, né? As coisas nos mínimos detalhes, assim, que a gente realmente precisa se preocupar, que a gente precisa aprender a conviver, eles a conviverem conosco, né? E a gente também está convivendo com eles, então é nos mínimos detalhes. O processo de adoção pode ser muito demorado, dependendo principalmente do perfil da criança que o casal pretende adotar. Esse tempo pode ser muito angustiante para quem está esperando e muitas dúvidas podem surgir. Para tornar esse tempo de espera mais fácil, para os que já são pais adotivos e para os que ainda irão se tornar, existe o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Gaspar Ilhota, criado em maio de 2014. O grupo se reúne a cada dois meses e conta com a participação de cerca de 20 casais. Gentil, além de pai adotivo, é o presidente do grupo e explica os objetivos dos encontros. Tem o objetivo de divulgar e contribuir com os pais pretensos à adoção. Eu estou participando há pouco tempo, hoje também como presidente do grupo, mas é muito bom esse grupo, assim, ele tem muita interatividade com os casais, com as pessoas participantes. Gislaine é coordenadora do abrigo institucional Lar Sementes do Amanhã e também é uma das participantes do grupo de apoio à adoção. Para ela, o grupo é fundamental para dar garantia de que as crianças do abrigo receberão uma nova família. Faz com que a gente tenha uma esperança para as nossas crianças aqui do abrigo. Quando a criança, ela passa pelo acolhimento institucional, ela vem por uma determinação judicial, porque houve uma situação, um problema na família de origem, que fez com que ela necessitasse dessa proteção. Se essa família de origem, ela não consegue se reorganizar, não consegue superar as dificuldades, as fragilidades que fizeram com que o seu filho viesse para o abrigo, não tem outra opção para a vida dessa criança, a não ser ganhar uma nova família. Então, quando o grupo de adoção fortalece esses pretensos pais, faz com que nós tenhamos esperança de que as nossas crianças, ao serem destituídas, terão uma possibilidade de uma família. Então, o grupo de adoção, sim, vem para contribuir com o nosso trabalho, que é fortalecendo esses futuros pais. Ana Paula e Ed ainda estão esperando pela chegada dos filhos adotivos. Há cerca de dois anos, eles entraram com a documentação para o início do processo e agora aguardam a chegada de dois filhos. A futura mãe adotiva conta como o grupo e outras ferramentas de discussão estão ajudando o casal neste tempo de espera. O grupo ajuda muito pela troca de experiência e também eu acho que o que ajuda muito, tem muita informação, internet e tal, e que eles têm muito debate, sabe? E nesse sentido, assim, de conversar, eles sempre falam assim, que Deus não nos dá filhos trocados. Então, assim, a hora que vai, é para ser, eles vão chegar na hora certa, né? Então, às vezes a gente acha assim, ah, que é um tempo muito longo de espera, mas é tudo, tem o tempo certo, eu acredito nisso. Outro ponto muito discutido no grupo é a adoção de crianças mais velhas, grupo de irmãos ou crianças doentes. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, enquanto 80% dos pais buscam crianças de até 5 anos, menos de um quarto das crianças aptas à adoção estão nessa faixa etária. Gislaine fala que o grupo de apoio é importante para tentar mudar esta realidade, conversando com os pais que pretendem adotar crianças e as fazerem pensar sobre o perfil dos filhos. As nossas crianças que estão habilitadas para adoção hoje, por exemplo, na instituição, são crianças maiores, crianças que nós consideramos uma adoção tardia. Então, quando o grupo de adoção, ela entra auxiliando essas famílias, ela auxilia elas a pensar também, por que não um filho maior? Por que não um filho com uma idade superior, talvez a expectativa de um bebê? Por que não grupos de irmãos? Por que não uma criança doente? É um filho. Quem quer filho não sabe o que está gerando. Só vai saber quando ele nasce e vê o seu rosto. O filho adotivo também pode vir com uma doença, mas ele é filho, ele quer ser filho. Então, a gente apoia o grupo de adoção e a gente faz questão, inclusive, de participar, fortalecendo essas famílias, para que elas entendam que existem, sim, crianças maiores e que elas querem ser filhas, querem ser filhos. Então, se tiver famílias que estão habilitadas para crianças tardias, a gente também tem essa esperança de que as nossas crianças maiores não vão ficar institucionalizadas.